Você é um compositor, tem vários álbuns lançados, você lançou o seu primeiro álbum e, poxa, te abriu muitas portas, né? É verdade, é verdade. Não sei se deu um retorno grande financeiro, mas pelo menos em portas, em networking, em trabalho, em oportunidades futuras, deu bastante, né? É verdade, é verdade. Se você fosse dar esse passo a passo para um músico que está lançando um álbum, ou quer lançar um álbum hoje, um EP, um single, uma série de músicas, o que você aconselharia para ele? Como se fosse um passo a passo. O que você aconselharia para ele em pleno 2019? Antes mesmo de pensar em gravar qualquer coisa, é só sentir o que significa um projeto. Eu sei que isso é abstrato, mas é importante. Essas poucas perguntas, por exemplo, tá, há quanto tempo eu componho, se eu sou um compositor, o que eu quero registrar um trabalho? Eu já mostrei ele para alguém, esse trabalho, essas músicas? Qual o objetivo de trabalho, né? Objetivos. Primeiro objetivos mais curtos e depois um objetivo mais amplo, tipo, tá, o que eu quero atingir com isso? E aí você pode até entrar no negócio, mas acho que não precisa. No primeiro momento, você pode pensar mesmo na coisa mais artística. Tá, eu tenho, vamos supor, a pessoa, como aconteceu comigo, olha como é que foi para mim. Eu me lembro que eu comecei a compor, digamos assim, que eu considerei mais a sério. Pô, legal essa. Aí mostrava na faculdade, pô, legal. Tá, teve um feedback legal. Guardava aquela ali como uma coisa interessante. Quando eu cheguei a, eu me lembro que eu estava com nove músicas, algo assim, e falei, puxa, isso aí pode chegar um álbum. Na época eu não tinha muito essa coisa de fazer álbum de só nove, dez músicas. Então, eu cheguei a doze e, de fato, acho que talvez eu tinha quatorze músicas ou quinze, escolhi doze e falei, vou dar um tiro aí, vamos ver o que acontece. Então, deixa eu ver se eu entendi. Essas músicas, antes de lançar, você mostrou para os seus amigos de faculdade, professores. Então, o que você fez, pelo meu ponto de vista, você validou a tua ideia, né? Você validou outras músicas. Você botou algumas delas na praça, né? Para testar, ver qual era a aceitação. Isso é um pensamento empreendedor, né? É, eu acho que é, com certeza. E é primordial mesmo, porque tudo bem, está tudo certo você sendo um artista, você quer estrenar a sua ideia, passar a sua mensagem. Mas, tem que pensar que é uma via de mão dupla. Não adianta só você falar e não ter um feedback, ou seja, não ter uma resposta, não ter resposta nenhuma, né? Então, por que não? Experimenta. Eu, na verdade, fiz isso com o meu segundo disco depois também. Passou um tempo, eu falei, putz, juntei treze músicas e saí rodando um tempo para ver se era aquilo mesmo, e etc. Então, assim, resumindo, considero que isso é um ponto primordial. E, a partir daí, se você não tem experiência nenhuma, de repente, junto com um colega, alguém que já gravou algo, ou que tem alguma experiência com gravação, pelo menos para você levantar os custos básicos, assim. Porque também é um tipo de coisa que o músico, muitas vezes, deixa para fazer depois os cálculos. Os cálculos, exato. Se aquela gravação vai entrar no orçamento, né, que ele tem... É, porque... E sabe o que é complicado também? É isso, os cálculos para gravação. E o que eu me lembro é que eu mesmo errei bastante, assim, e que eu vejo todos os colegas, todos os pares errarem, é normal, é natural até, mas o que eu acho que é legal ter isso em algo consciente é que você pensa nos custos e também não pensa no pós, né? Beleza, produziu. Se você não tiver também um mínimo, assim, ou pelo menos uma mínima estratégia. Hoje em dia você precisa até, às vezes, de menos dinheiro, já. Hoje em dia quase não vale mais a pena assessoria de imprensa, etc. Mas se você tiver, você tem que ter pelo menos uma estratégia, né? Se não, você vai morrer com o negócio meio que na gaveta. Ou você vai pôr no streaming e aí você vai ficar olhando. Putz, teve duas visualizações esse mês, então... É frustrante até. Então, deixa eu ver se eu entendi. O conselho que você dá é, tem um orçamento para o teu álbum, um orçamento para o marketing, um orçamento para o lançamento, ok? Sim. Seria basicamente isso, né? Tem diversos orçamentos. Ah, meu orçamento é pequeno, eu tenho um valor pequeno. Então não lança dez músicas, não lança quinze músicas. Exato. Lança cinco, então a gente clora aquelas cinco. Seria isso, então, a ideia. Com certeza. Porque isso, bom, é muito mais realista e produtivo. Com certeza o resultado vai ser muito melhor. E também uma coisa que eu fico pensando, né? A gente fala tudo isso, óbvio, eu fico me imaginando numa situação de alguém que está começando mesmo. A gente está falando aqui, batendo esse papo, mas a gente já tem experiência. Mas para quem está começando, às vezes não consegue visualizar isso. Acho que também não é fazer essas coisas, mas também não se intimidar no sentido de, por exemplo, putz, então eu não vou fazer show também até não ter uma data legal. Porque eu me lembro que acontece muito com o músico. O músico se congela querendo... Quer esperar o melhor momento, né? Querendo fazer um barulho e tal. Esse melhor momento não existe. Pô, é, às vezes vale a pena você... Tá, monta coisa, estrutura bem o orçamento e já sai tocando. Vai testando. Fala que é pré-lançamento. Começa a fazer algum mínimo barulho, porque eu acho que isso é importante, né? Uma coisa que eu... Eu estudei música fora do Brasil, não sei se eu cheguei a te falar. Sim, você me falou. Uma coisa que eu vi muito lá fora era o seguinte, era open mic, que a gente chamava. Era, por exemplo, um pub e tal, tinha um palcozinho e você podia ir lá pegar teu violão, entrar com a tua banda e tocar umas duas ou três músicas. Então eles tinham, abriam essa oportunidade para você... Incrível. ... testar o seu trabalho, testar a sua ideia, testar a sua música para o público que estivesse lá no dia. Então tinha pubs que faziam terça, quarta e quinta open mic. Então, ia lá, só ligava e agendava um horário e tu ia lá e tocava. Isso é muito legal, né? E eu me lembro de um projeto que... Eu não sei se existe... Quer dizer, existe, mas acho que não é tão cotidiano. Quer dizer, não tem uma frequência tão grande. E que eu acho que é uma pena que foi só um projeto que eu conheci na vida, aqui em São Paulo, pelo menos, que tinha essa função. Exatamente como isso que você falou. Só que se chamava... Acho que se chama ainda. O Clube Caio B, que durou muitos anos. Acho que ainda tem, mas como eu te falei, já deve ser uma coisa mais espaçada. E era isso. Era, por exemplo, toda segunda-feira, você se inscrevia como compositor, né? Compositor e cantou, você ia lá tocar e tinha que ser música inédita, a sua. Vai lá, toca, próximo. Então também, eu acho que também é uma maneira de incentivar. É uma pena que não tem muito isso por aqui mesmo. A gente fica pensando e quase não tem esse tipo de incentivo, né? É, é verdade. A gente que tem que, ou seja, a gente artista mesmo, seja o que tá começando, é que tem que fazer, né? Tem que procurar os lugares mesmo. Pô, não tem data, então faz no Boteco Menor, junta uma galerinha. Com certeza. E aquilo que eu faço com o músico, ele tem que ser muito proativo, né? Você tem que ter essa... Partindo o princípio de você, né? Ah, o pessoal não me convida pra fazer show, não tem bares pra mim fazer show, eles não ligam pra mim com meu telefone? Por que você não vai e liga? É verdade, é verdade. Faz uma lista dos locais que você possivelmente poderia tocar, né? Que tem a ver com o seu lixo, liga pros caras e fala, olha, eu tenho um álbum, acabei de lançar, são tantas faixas e eu queria tocar no barco de vocês. Eu posso fazer um set de covers e um set de música autoral. O que vocês acham? Claro. Né? Perfeito. Eu posso fazer um set de música autoral.